Falar aqui com o nosso líder do governo, V. Exª é testemunha da relação, muitas das vezes mal compreendida lá fora, de quanto que a oposição tem sido correta com o Brasil nas pautas que são importantes para essa casa. Eu era ainda estudante secundarista e já tinha lido aquele texto do senador Cristóvão Buarque quando ele falou sobre a internacionalização da Amazônia em resposta para os estrangeiros justamente questionando, convidando eles a vir também discutir a internacionalização das nossas crianças pobres, da fome, da seca, de todas as dificuldades que o mundo conhece e que o Brasil vive. Então esse debate da Amazônia não surgiu agora no governo Bolsonaro e eu não vou ser aqui hipócrita de achar que tudo começou agora. O grande problema e a diferença e aí a série histórica que existe, que aqui foi debatido se a série é personalité, se é a de V. Exª dos números ou dos números aqui dados pelo meu líder da oposição, o senador Randolfo, a única diferença é que nessa série histórica nenhum chefe de Estado, com todo o respeito, senador Flávio, nenhum chefe de Estado se comportou da forma que o presidente Bolsonaro se comportou nessa crise. Não é possível que nós não entendamos que a eleição já acabou. E quando a eleição acabou e que a oposição, diferentemente de quatro anos atrás, quando a Dilma ganha a eleição, naquela época quem ganhou a eleição, perdeu a eleição, no caso o líder da oposição era o Aécio, ele não se conformou, tanto que não se comportou como oposição. Todo o tempo a gente sabe que foi o que aconteceu, tanto que teve o impeachment dela. Era todo o tempo os inconformados foram para a justiça, tentaram de todo jeito derrubar e conseguiram. Neste caso, nesta quadra que nós estamos vivendo, o presidente Bolsonaro tem o conforto de ter uma oposição que admite que perdeu a eleição. Portanto, o jogo democrático, a regra diz, quem ganhou governa e quem perdeu vigie, fiscalize e aceite o resultado. É a regra da democracia. Portanto, o presidente não pode agora acusar o mundo de todos os consulados e as embaixadas estar cheio de petistas, cheio de esquerdalhas, cheio de comunistas e cheio de gente que acabou com o Brasil. Essas pessoas que estavam nessas embaixadas e nos nossos consulados são pessoas que estavam lá, todos com uma bandeira só que nós também temos. A questão é a forma como é tratada. Hoje eu quero parabenizar a atitude do governo de ter feito a reunião com os governadores da região amazônica. E lá o nosso governador, todos aqui sabem do problema que teve ali com o Flávio Dino naquela discussão ali no recesso, ele foi convidado e ele participou da reunião. Foi convidado para o almoço, ainda não sei, ele ainda não deu retorno. Acho que o almoço foi bom, mas ele não deu retorno. Mas espero que tenha sido um almoço bom, que tenham conversado sobre o Brasil, que tenham levantado bandeira branca e que possam de verdade se unir, porque numa altura dessa do campeonato, meus amigos e minhas amigos. Nós temos aqui que nos unir é para enfrentar as queimadas, enfrentar os 13 milhões de desempregados que estão aí esperando uma solução da política, esperando uma solução dessa casa para ajudar a reaquecer a economia, é ajudar a criar condições para voltar o investimento agora mesmo, senador Fernando. Eu estive o sábado todo com o governador Flávio Dino no interior do Maranhão, saindo 7 horas da manhã de São Luís. Fomos a Barra do Corda, Sítio Novo, Amarante, João Lisboa, entregando estrada, escola e equipamento esportivo. Hoje são poucos governadores que ainda podem abrir a boca e dizer que em um dia faz 5 inaugurações grandes para suas regiões. Mas por quê? Porque a crise é grande. Então nós precisamos agora nos unir, é a favor do Brasil e pedir, sim, nesse pacto, que o chefe do Estado, no caso do nosso país, baixa temperatura, porque não é com respostas rápidas ou odiosas ou intencionais que vão ajudar a resolver. Na altura dessa do campeonato nós precisamos de todos os países, de todos que têm dinheiro que podem ajudar não só a Amazônia, mas o Brasil. E agora nós nos comportarmos de verdade como temos que nos comportar. Uma nação altiva de 200 milhões de habitantes, com regiões continentais, com todos os tipos de potenciais que nós temos e com um povo altivo, um povo que nunca desiste, um povo que sabe se reinventar toda vez. Então é por isso que esse mesmo povo está esperando nesse pacto, não só da Amazônia, mas num pacto de Brasil, que a gente comece a acabar com esse forço de uma vez por todas e comece a olhar para o futuro, que não é incentivando todo o tempo o eu contra eles, o certo contra o errado, o bem contra o mal, que vai resolver o problema. Porque continuamos com a violência aí todo o tempo aumentando, nós continuamos com os desempregados aí cada vez aumentando os números, o gás de cozinha caro, o combustível caro, enfim, a vida lá fora não está fácil. Precisamos nos unir para ajudar a combater esses problemas e resolvê-los de uma vez por todas. Eu agradeço ao senador Werbito, mas eu queria...